Olá pessoal, aqui é a Educação Canina, estou aqui hoje para fazer mais um vídeo e falar sobre mais um mito que eu acho que talvez seja um dos mais discutidos e questionados por aí, que é o mito sobre cães na guia nos passeios e por que você como dono responsável não deve permitir que o seu cachorro encontre e engaje com outros cães na guia ou com outras pessoas quando ele está na guia ao longo do seu passeio eu sei que isso vai em direta contradição a muita coisa que vocês todos escutam por aí muita gente fala que esse é o primeiro passo da socialização e assim que o seu cachorro aprende a lidar com outros cachorros e outras pessoas só que isso simplesmente não é verdade, eu vou explicar por que a caminhada com o seu cão é uma atividade entre você e o seu cão existe um grande objetivo por trás dessa atividade que é você reforçar a sua relação com o seu cão através de liderança e confiança e respeito seu cão precisa focar em você e ele precisa ver em você um líder, uma pessoa que sabe para onde está indo que sabe zelar pelo seu espaço e o espaço do seu cão e sabe proteger o seu cão dentro de um universo urbano ou seja, você sabe apresentar ele para esse universo diferente de forma segura é você que vai estar alerta, é você que vai estar atento ao que tem ao seu redor e é você que vai escolher e vai definir o quão perto o seu cão vai chegar de outros cães o quão perto o seu cão vai chegar de outras pessoas e como ele deve se comportar dentro dessa esfera para que ele tenha sucesso socialmente por que que é errado? vou explicar por que e por que que esse engajamento na guia de cães com outras pessoas de cães com outros cães, cães com crianças ao longo do passeio só contribui para um passeio extremamente estressante e desconfortável e sem produtividade sem objetivo positivo nenhum para os dois lados por que? vamos supor que você tem um cão super tranquilo e você vai falar, Raquel, meu cachorro é super tranquilo, ele é super equilibrado eu deixo ele brincar com outros cães na guia quando eu saio na rua porque ele é super tranquilo depende, tá? o primeiro passo aí já é um argumento como esse parte da premissa que o seu cachorro não é tranquilo seu cachorro é um cachorro já naturalmente excitado que já criou um hábito de toda vez que ele sai na rua ele tem uma atividade adrenalizada ele tem engajamento excessivo, impulsivo e invasivo e é isso que você deixa ele fazer muito provavelmente você vê isso como uma brincadeira você vê isso como uma coisa não nociva mas infelizmente isso pode ter resultados muito ruins mesmo que o seu cachorro nunca tenha uma retaliação de outro cachorro que é uma coisa muito provável de acontecer, tá? a maioria dos cães não tem muita paciência para esse tipo de comportamento invasivo mas mesmo que nada disso aconteça e seu cachorro sempre saia ileso dessas situações você fatalmente está treinando o seu cachorro para ser um cachorro extremamente excitado e agitado na rua ou seja, você é a última coisa que tem na cabeça do seu cachorro quando ele sai na rua é por isso que provavelmente ele vai andar na sua frente ele vai desconsiderar totalmente a sua direção e ele vai focar em tudo na rua, menos em você aí vamos fazer um paralelo interessante o que a gente considera um ser humano educado e sociável? não é uma pessoa que sabe estar em ambientes diferentes de forma bacana, com uma boa etiqueta sabendo respeitar os outros não é assim que a gente faz a leitura entre nós seres humanos e eu gosto de fazer essa analogia porque como existe muita tendência de transformar o cachorro em humano e a gente acaba só entendendo analogias assim eu vou colocar essa para vocês se veja num cenário simples você sai com a sua família para fazer um passeio e de repente você vai a sua intenção é ir num restaurante almoçar no meio do caminho você encontra pessoas que acham, de repente vão achar você ou seu filho bonito e vão tomar a liberdade de ir para cima dele mexer no seu filho, abraçar o seu filho, beijar o seu filho ou de repente fazer a mesma coisa com você com o seu parceiro ou com qualquer outro membro da sua família sem a sua autorização você vai se sentir invadida? você vai sentir que faltou respeito com você e com sua família? como que você acha que seu filho, seu marido, seu esposo, seu parceiro vai reagir numa situação como essa? não tenho naturalmente questionado o tipo como é que você deixa isso acontecer? ou existe de cara uma retaliação? lógico que isso não é um encontro ideal isso não é ideal para nós humanos não é ideal para cachorro e provavelmente não é ideal para nenhuma das outras espécies se você avaliar comportamento animal existe muito contexto de grupo onde o grupo se protege e zela pelo espaço deles não existe essa questão dessa vamos ser invasivos porque eu acho você bonito outra analogia importante que eu vou fazer para vocês verem quantos acidentes vocês veem acontecem em zoológicos, por exemplo não sei se vocês lembram não tem muito tempo atrás alguns anos atrás um garoto muito jovem perdeu o braço porque ele estava brincando quis brincar, quis engajar fisicamente com o tigre de bengala que estava dentro do seu espaço para trás da grade lógico, você está falando ah Raquel, isso é uma coisa muito extrema pode até ser mas eu gosto de dar exemplos extremos porque esses encontros com cães na rua essa falta de respeito inconsciente que a gente acaba tendo de colocar o nosso cachorro de frente para um cachorro estranho e achar que vai dar tudo certo é uma fantasia mesmo que dê tudo certo não está dando tudo certo porque você está praticando uma coisa errada você está deixando de ser o líder do seu cachorro você está permitindo que o seu cachorro faça da caminhada uma coisa recreativa sem foco, impossível, invasiva e sem respeito nenhum a mesma coisa acontece quando o seu cachorro cria esse mesmo grau de excitação quando ele vê pessoas na rua aí você vai falar ah meu cachorro adora pessoas desculpa, mas o seu cachorro pode até adorar pessoas mas ele vai estar praticando o que? ser invasivo com pessoas faltar respeito com pessoas e por mais que a pessoa adore isso também de novo, não é benéfico de forma nenhuma para o seu cachorro não é benéfico para a sua relação com o seu cachorro mais uma vez você pratica o que? falta de liderança você abaixa cada vez mais na tabela de prioridade do seu cachorro e de novo ele vai focar em tudo menos em você é isso que acaba gerando cães extremamente excitados na guia que puxam na guia o tempo inteiro que andam completamente desgovernados na rua e eventualmente aquela história que a gente sabe eventualmente esses cães param de sair porque a caminhada se torna um estresse absoluto ao invés de ser uma coisa prazerosa para os dois lados para você que vai ser a pessoa que vai estar puxando essa guia lá atrás vai ser sempre um estresse e com certeza a sua motivação para essa atividade vai acabar o seu cachorro perde e você também então a caminhada gente da mesma forma como uma série de outras atividades que você deve fazer com o seu cachorro não deve envolver esse tipo de engajamento de novo gente socialização não significa engajamento socialização significa habilidade de existir em ambientes diversos com seres diversos de forma educada isso é socialização seu cão vai aprender a ser sociável quando ele aprender a passear no seu bairro focando em você curtindo a caminhada dele ignorando as outras pessoas e os outros cães esse é o cachorro ideal da mesma forma que você quer que o seu filho tenha sucesso socialmente que o seu filho eventualmente vá na casa dos amigos e saiba se comportar e não chegue na casa das pessoas e abra a geladeira e suba no quarto e jogue roupa suja no chão a mesma coisa você quer do seu cachorro e pra isso você precisa dar uma orientação e mostrar pra ele exatamente quais são as regras dessa atividade o engajamento de pessoas e outros cães é uma coisa muito fácil de você evitar com pessoas basta você falar não quero engajamento meu cão tem treinamento bom dia obrigada segue vai em frente e com outros cães a mesma coisa se você se vê num cenário onde a rua é muito estreita a calçada é muito estreita sinta-se a vontade de atravessar a rua de novo não é demérito nenhum você não está se mostrando mais fraco nem menos capaz pelo contrário você está advogando pelo seu cão eu canso de ver casos de cães que desenvolvem reatividade na guia por conta disso às vezes se torna um comportamento que tende a reatividade e eventuais agressividades ou momentos de agressividade e às vezes você tem cães que explodem de excitação e viram cães absolutamente incontroláveis que vocalizam quando vê outros cachorros que querem em cima querem pular em cima quando tem a oportunidade de engajar não sabem se controlar esses cães eventualmente vão ser corrigidos lembrem do vídeo que eu fiz chamado A Natureza Corrige esse é um ótimo exemplo de novo cães que puxam na guia continuam sendo os top 5 os top 5 os primeiros 5 problemas de comportamento mais comuns ainda nessa era 2017 com tanta informação disponível a gente continua tendo esse mesmo problema e esse é um dos grandes motivos então de novo eu quero quebrar esse mito da socialização não é assim não é engajamento que faz com que o seu cachorro seja sociável a habilidade social está em existir em ambientes diversos com pessoas e animais diversos sem engajamento esse é o passo número 1 antes de você conquistar isso seu cachorro não está pronto para esse engajamento e mesmo quando ele estiver muito bem na primeira fase o engajamento ele deve existir com direção quando você tem a habilidade de controlar supervisionar interromper quando você quer engajamento deve ser feito com os cães certos infelizmente hoje tem muitos cães que não são bons para isso que não são bons exemplos para o seu cão aprender e a última coisa que você quer é dedicar muito tempo na primeira fase e na hora que você chegar em uma situação específica onde você tem um ambiente seguro e você permitir que o seu cachorro engaje você bote ele de frente com o cachorro que não está pronto para isso então por favor tome muito cuidado eu prefiro que vocês esperem dediquem mais tempo no treinamento do cão de vocês e foquem no conceito de existir do que vocês queiram acelerar as coisas e focar no engajamento engajamento vai acontecer com os cachorros certos e tem poucos cachorros certos então não se preocupe o seu cachorro não vai ter problema porque ele não brinca com outros cachorros o seu cachorro vai ter problema se ele brincar ou engajar de forma errada então prestem muita atenção nisso revisem com certeza eu garanto para vocês que vocês vão ter muito mais sucesso na caminhada quando vocês começarem a aplicar isso vocês vão aproveitar mais os cães de vocês vão aproveitar mais isso vai dar muito mais motivação inclusive para você pôr um tênis e sair para fazer uma caminhada mais longa com o seu cão em lugares diferentes tendo a certeza que você sabe advogar pelo espaço dele você sabe direcionar e você sabe mostrar para ele qual que é a etiqueta certa e errada do comportamento social ao longo da caminhada tá bom pessoal era isso minha dica de hoje espero que essa informação ajude todos vocês quem achar essa informação bacana e interessante compartilhem com os amigos de vocês se vocês tiverem dúvidas em relação a esse tema deixem aqui nos comentários desse vídeo que eu vou fazer o melhor para responder para todos vocês tá bom pessoal um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau 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 tchau